Fala galera do Condoligio, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e finalmente com um vídeo no canal pra dar um update pra vocês sobre porque eu fiquei tanto tempo sem gravar, tá? Não foi porque eu não quis, não foi porque eu tava desanimado com o YouTube Na verdade eu tava rushando muito o YouTube, tava fazendo muito vídeo, tá? E eu vim aqui pra falar pra vocês porque que eu fiquei quase dois meses sem gravar, beleza? Bom, primeiramente eu vou falando que foi um problema de saúde, tá? Foi basicamente a pior época da minha vida Eu tive um problema no rim, tive pedra no rim E além da pedra no rim, eu já tenho um problema que chama refluxo Quem não conhece aí, refluxo é quando o suco gástrico Ele sobe pelo esôfago e dá uma sensação de nó na garganta E parece que você vai vomitar toda hora É basicamente isso que o refluxo é Então, eu tive pedra no rim, tá? Eu tive pedra no rim E daí, da pedra no rim Ele gerou outros problemas, né? Intensificou o meu refluxo Gerou também crise de ansiedade Eu já tinha ansiedade levemente alta, né? Levemente alta pode ser uma expressão não tão boa pra se usar Mas, assim, é uma ansiedade que eu tinha Ok, tá ligado? Tipo, não era boa, mas... Não era nossa, absurda Então, é... Esses problemas que acabou vindo junto com a pedra no rim, né? Eu tava lá de boa Num domingo Eu tava gravando vídeos pro YouTube tranquilo E eu não sabia também onde fazer esse vídeo, né? Eu não sei onde eu vou postar Se eu vou postar no principal Ou se eu vou postar no secundário Que eu tava muito ativo lá também Mas isso daqui fez um revertere nos meus planos Eu não sei por onde voltar Mas a gente vai chegar nesse ponto logo, logo Eu tava num domingo Tranquilo, cara Eu tava dormindo, né? Aí me deu aquela dor de barriga Eu falei Ih, velho Vou no banheiro Aí eu fui no banheiro, mano E na hora que eu fui no banheiro Eu falei Pô, mas... Tô com dor de barriga Mas isso daqui não é vontade De... Sei lá Não é vontade de fazer o número 2, tá ligado? Aí depois eu levantei Falei Vou tentar dormir de novo, mano Isso daqui tá estranho Nossa Aí foi tipo de 0 a 100 É... Uma sensação de que uma faca tava materializando dentro do meu... Não é brincadeira isso, cara É uma sensação de que uma faca estava materializando dentro do meu estômago Pra vocês terem noção É a coisa mais... Assim... É a... O que eu posso dizer É o melhor... É... A melhor referência que eu tenho pra dar pra vocês Como que é a dor de uma pedra no rim, tá? E já foi constado aí por várias pessoas que a pedra no rim É a segunda maior dor natural que um ser humano pode ter E a primeira é o parto, né? Então a gente já pode ter uma ideia de como que doa essa merda, velho E aí Eu... Tava assim, sentado lá no sofá de casa Aí depois eu comecei a ficar assim, ó Sem zoeira, cara Eu fiquei assim, ó Comecei a tremer igual um doentão E... Nossa Eu comecei a ficar muito gelado Tremer, ficar gelado Uma dor absurdamente intensa E aí minha mãe me levou lá no médico Levou eu no médico Nossa Aí no médico eu comecei a vomitar pro canto, pro outro E... Eu tava com uma dor absurda Quase desmaiando de dor E comecei a lacrimejar de tanta dor, cara E foi basicamente o meu dia É... Foi esse daí o pior dia da minha vida Eu posso dizer E... Depois disso Fizeram o ultrassom Fizeram o ultrassom? Acho que fizeram o raio-x, na verdade O ultrassom ainda tá marcado Mas aí Foi uma sessão de exames, né Depois disso Foi uma sessão de exame Daí me receitaram um remédio que faz você mijar azul Aí eu mijei duas pedrinhas assim Maior do que um grão de arroz Ainda dói pra caralho na hora de expelir a pedra também E... Eu... A dor foi tão grande, cara Que eu, tipo, fiquei com medo de ter isso de novo Daí a minha ansiedade passou a vir disso, né Desse medo de eu ter essa dor de novo Essa pedra no rindo de novo Daí eu fiquei com ansiedade E de tanto remédio que eu tomei Deu um problema no meu estômago Que o meu refluxo intensificou Eu não conseguia comer absolutamente nada Foi... Até uma semana Eu fui nove vezes ao médico Numa semana só Nove vezes eu fui parar no hospital E... Na última vez de hoje Que eu fui parar no hospital Eu tive um ataque epiléptico Acho que é assim que se fala É Eu nunca usei esse termo Essa palavra, né Posso dizer Mas eu tive um ataque epiléptico 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 Não sei É, basicamente Foi um ataque epiléptico Ou epiléptico Que não tem convulsão, tá Mas, assim Foi falta de pH Não, foi pH baixo no sangue pH é o nível de acidez no sangue Se não me engano Mas como eu tava muito sem comer O nível do meu pH sanguíneo baixou E o que que aconteceu? Eu não tava me sentindo bem no dia Minha mãe me levou no médico Aí, nesse dia O médico tava demorando muito Pra me atender E eu tava com aquela ansiedade Assim, de ser atendido logo E daí teve uma hora Que eu não aguentei mais, mano Daí, tipo Teve uma hora Que todo o meu corpo Começou a se contorcer Pra dentro, tá ligado? Como se eu tivesse Compressando em um Aí eu fiquei meio que assim, sabe E não conseguia quase abrir os olhos também Eu fiquei meio que tremendo Junto com o corpo Todo compressado, assim E meu osso rígido pra caramba Não conseguia me locomover Não conseguia mexer nada, obviamente E também meu osso rígido, cara Meu dedo Nossa, minha mãe tentava torcer assim Pra... sei lá Porque ela tava assustada, né Mas ela tava tentando me acalmar na hora Ela não tava demonstrando estar assustada Mas, obviamente, por dentro ela tava E foi um absurdo, cara Aquele dia Junto com o dia da pedra no rim Foi os dois piores dias da minha vida E eu realmente pensei Que eu fosse morrer naquela parte lá, né Porque... Aí todo mundo começou Nossa, chama o médico Não sei o que tem E daí eu... Ah, tem outra coisa Além disso A ansiedade, ela causa Excesso de respiração em você também É uma... É um tique que você tem De toda hora tentar atingir o ápice da respiração Toda hora você fica... Sabe? Tentando atingir o ápice da respiração E combinou muita coisa pra jogar em cima de mim, cara E foi... Esse é o resultado De um mês E quase dois meses parados Sem poder fazer absolutamente nada, né Eu não conseguia Às vezes nem falar Na verdade Muitas vezes não conseguia falar Nesse tempo que eu tava no ápice Do pior momento É... Eu não conseguia falar Eu... Falava, tipo Meio que embolado Ou eu escrevia Mas eu não conseguia falar Eu não tava conseguindo Nem entrar em cal Com meus amigos É... E é basicamente isso, velho Foi absurdo, né Foi, tipo Ridículo o que aconteceu comigo E foi fruto do que eu plantei também, né Tipo, porque... Eu já falei pra vocês Que eu tinha ansiedade leve antes, né Uma ansiedade um pouco Levemente alterada É... É claro que a gente tem Algumas coisas que não dão certo, né Daí a gente fica ansioso por isso E eu sou uma pessoa já Naturalmente ansiosa E por causa disso Eu... Comecei a comer muito mal, entendeu Eu comecei a comer muito mal Teve uma época aí Que eu tava treinando Eu tava muito grande, né Pro meu porte, assim Eu tava ficando muito grande E eu tava muito feliz, cara Tava... Nossa 72 quilos eu tava Eu... Pra um patamar que eu Sempre beirei aí Os 50 Até 2015 eu tinha 48 quilos Não sei se vocês lembram Daquela época que eu tinha o cabelo comprido Ah... Então foi basicamente isso É... Eu tava com 72 quilos E... Dessa época Eu tive que sair da academia Porque eu tava com problemas financeiros E dessa época Que eu saí da academia Por causa dos problemas financeiros Eu... Fiquei muito pra baixo, né Porque, porra Eu tava no auge do negócio lá E eu comecei a comer muito mal Mas muito mal mesmo, velho Muito mal mesmo Eu comi tipo 4 McDonald's por dia Durante um ano Basicamente foi Seis meses Eu acho Um ano Por aí Aí não aguenta, né, mano Aí deu essa merda Absoluta em mim Bem na hora que eu voltei a gravar Que eu tava ruchadaço Fazendo qualidade Um conteúdo Muito bom Com muita qualidade E... É Deu isso E eu tive que ficar 2 meses sem gravar E agora eu tô conseguindo Agora eu tô um pouco melhor, né Eu perdi Acho que quase 20 quilos Nesse tempo aí Perdi quase 20 quilos E... Tô ficando um pouco melhor agora Consigo falar Vocês podem ver Mas... Não é Eu não consigo falar muito tempo, né Tipo, se eu for fazer uma live Eu não sei se eu aguento fazer uma live hoje É... Ah, e vocês podem ver, ó Cadeira nova Headset novo Tem uns upgrades aí no computador também Que eu consegui fazer Nesse meio tempo aí Que eu fiquei É... Sem fazer vídeo Mas... Depois eu mostro pra vocês Se vocês quiserem ver O upgrade que eu fiz A cadeira da Elements, tá Modelo Ignis Mas enfim É basicamente isso, tá, galera Espero que... É... Se alguém tivesse alguma dúvida aí Porque eu tinha parado de gravar É... Teja explicado agora Beleza? E é isso É... Eu vou voltar a gravar Eu acho que semana que vem Segunda-feira Porque eu quero pensar muito bem Porque tipo, foi um baque em mim, cara Eu tava tão animado Pra fazer o que eu tava fazendo E... Agora sim Eu perdi um pouco a noção, tá ligado? Porque Eu tava naquele momento Naquele momento Era aquele meu hype, entendeu? Eu tava conseguindo Ruxar muito bem ele Só que agora Eu tô basicamente resetado Sabe? Tipo Eu não sei O que eu posso fazer Mas eu tô pensando nisso E semana que vem Eu volto a gravar Algumas coisinhas E... Até eu conseguir Ter uma noção fixa Do que eu quero fazer Entendeu? Então é basicamente isso, galera Espero que vocês tenham Entendido aí, né? Qual foi Da que deu comigo Nesse tempo Nesses dois meses passados Quase dois meses passados, né? E... É isso aí Quem Por algum motivo Ainda acompanha E... Teve essa dúvida Porque eu fiquei sem gravar É por causa disso Basicamente Demorou Então é isso aí, galera Estou Vivo Barely, né? Barely Barely alive Mas... Vou voltar a gravar Semana que vem Demorou Deixa eu comentar aí Qualquer coisa aí Ah... Basicamente Vou ficando por aqui Então... É... Eu volto lá Pra segunda-feira Eu posso fazer alguma outra coisa Mas agora eu vou ficar mais ativo, tá? No outro canal Não sei o que eu faço Vou fazer uma live Eu acabei de falar Que eu não consigo fazer live Mas eu vou fazer uma live De qualquer jeito Porque eu quero Ter uma interação mais direta Assim, sabe? Pra ter uma noção Do que eu posso fazer Ah... E tá tendo aí Eu falei pra vocês Que eu não ia voltar A gravar Yu-Gi-Oh! Mas vai ter novidades aí Esse ano Porque... O meu amigo falou Que tá fazendo um mod De 4D Memories Que eu acabei ficando Interessadinho E... Eu vou ajudar ele Com esse projeto, tá? Espero que vocês tenham curtido Então Deixem nos comentários Qualquer coisa Muito beijão, Debas Até o próximo vídeo Valeu Falou!